Bom dia Vogue! Bom dia Vogue! O que você está fazendo? Trabalhando! Estou escrevendo para um blog Caraca que chique! Sobre produtos de cabelo paralisadas! Quem é você para falar de produtos de cabelo? Pode fazer! Eu estava lavando a louça Vamos começar a pensar no almoço Nicole vai cortar meu cabelo E tudo isso! Dois vídeos para gravar É verdade! Vamos gravar um vídeo Experimentando vinhos baratos O vídeo né! Porque a gente já tinha falado em blog que ia gravar O pessoal pediu então finalmente vai rolar A quarentena está dando bom Gente eu estou vendo um vídeo Para poder cortar o cabelo do Thiago Tenho que aprender tutorial meninas Só um momento Ele está ali aguardando Calma aí moço Você é o próximo Bom vamos ver o antes Meninas Eu vi dois vídeos Não mostra meu cabelo Nicole Você viu dois vídeos pedindo? Fiz um Não é que eu ia falar fiz um Viu um vídeo e dez segundos de outro Tá achando engraçado Eu não estou achando engraçado? Estou falando a verdade? Bom é isso Vou trabalhar agora Com licença A minha ferramenta Tem dois vídeos para gravar esse final de semana Se você deixar cagado Eu vou ficar cagado nos dois vídeos Cagado está isso daqui que você cutucou Que eu falo para você não cutucar e você cutuca No seu nariz Espinha Vai lá pegar a câmera Toma o celular está aqui Eu não consegui ver perfeito Mas eu não vou poder brincar com você perfeito Não, presta atenção Aqui Você fez o lugar errado Esse Aí você fez certo Aqui eu fiz certo? Sim Tá bom, obrigada Deixa eu ver O que? O que? É que eu achei que aqui eu tinha tirado mais Então Está torto É para ele fazer assim Você fez assim e assim E aqui você fez errado Fez muito para baixo É mais para cima Tá Deixa eu pôr o elástico Para você Não enxerga nada Acabei de tomar banho, gente Eu já sei como eu vou conseguir uma renda extra nessa quarentena Vou cortar cabelo Fazer barba e fazer sobrancelha Porque olha O meu dom Está diferente Olha esse meu trabalho Olha isso Olha esse design que eu fiz Por favor, moço Eu estou mostrando, cliente É para fazer o que? Fica de ladinho Para eu mostrar Olha para lá Olha todo Todo o trabalho que eu fiz A sobrancelha Deixei perfeita A barba Depois A gente acerta O valor Agora sim Depois de duas horas de trabalho Eu mereci ser recompensada Bom A ideia é fazer Panceta Ali tem batata fritando E vou fazer arroz É um almoço meio improvisado E a panceta está congelada Como ali demora 20 minutos Enquanto isso ela descongela Eu vou pôr um shoyu Um temperinho Ver se fica gostoso Bom Tem um molho Que eu ouvi falar Que chama molho ponzo Que ele é tipo shoyu com limão Eu não sei se é assim que faz Mas eu vou improvisar aqui E tentar fazer essa barriguinha Com molho ponzo Bom ó Aqui é As barriguinhas estão de molho No shoyu No suco de um limão No cebolinha A batata frita está praticamente pronta Assim que ela terminar eu vou colocar isso aqui Vou pôr no air fryer mesmo E aí vou deixar metade na marinada Pra comer outro dia Aí vamos ver qual que fica melhor Vamos ver se dá certo Vamos ver o que eu posso melhorar Tô prontinha agora para sabadar Almoçar uma comidinha do lovinho Gente, agora eu tô arrumadinha Tive que me arrumar né Porque eu estou com esse garoto lindíssimo aqui E ó, vamos ver Ah, tá com uma cara de 10-10 Essa é batata pronta Que a gente tá fazendo aqui no Na air fryer Porque a gente fez a batata a batata E não... Não constou muito não né Não deu tão certo assim E ó o que a gente comprou no Extra Esses negócios... Como é o nome? Jogo americano Eu quis rosa para combinar com o estúdio Que a gente não tinha isso E ficava sujando tudo onde a gente botava o prato Olha lá Caramba Ah, meu Deus Gente, a batata ficou sensacional Batata pronta Fica mil vezes melhor do que a batata normal Na air fryer E o Thiago falou... Você que falou que tem que ir salgando enquanto tá fazendo? Foi Porque senão... Se você faz o top lá ela não muda o sal A sociedade chora com essa mesa improvisada De almoço e de sábado Minha brejinha tá aqui Receita do chefe de hoje Arrozinho feito na panela de arroz Panceta E... É... Batata Feita na air fryer Isso Espero que seja bom isso aqui Porque tem mais fazendo ali Se não tiver bom Daí a outra vai ficar Vai tá 10 Toma um gole da minha cerveja Que essa é eu que fiz, hein? Eu que abri e botei no prato No copo Tá gostoso Ah, obrigada Assistindo Under Chef de comida Comendo Yas, yas, yas Ficou... Muito bom Eu acho que a gente tem que incentivar o Thiago nesse vlog Fazer várias receitas Pra ensinar pra vocês e pra minha barriguinha comer Cara, isso não virou TV, amor Sua missão Ah, minha missão é que fiz a comida E cortei seu cabelo Tá, tá bom Chateados pós-almoço Tava 10 e 10 Tô bom mesmo, gente Gente, eu gosto muito do solzinho que bate Aqui na janela do estúdio essa hora Agora é 8... 5 e 23 É, mais ou menos, né amor Porque hoje não tá tão quente Ficou enfermo É, mas não tá quente Mas ó, o solzinho é mó bom Dá mó luz, mó vibe Thiago foi ao mercado Comprar taças Para o nosso vídeo dos vinhos Já estão gelando, aliás Eu vou tomar uma ducha porque aqui tá muito quente Trocar de roupa E vamos gravar dois vídeos agora Depois, sabadar E aí, comprou umas taças chique? Não, comprei duas taças Que eram as que tinha Quanto foi? Foi 12 reais cada uma É isso Essas são taças de degustação Degustar vinhos? O que mais você comprou aí de bom pra nós? Comprei frango e chuveiro Só Ó, eu tomei banho e botei a mesma roupa Vamos gravar agora o primeiro vídeo Que não vai ser o da degustação de vinho A gente vai gravar um vídeo para o nosso canal Que eu faço parte Se você ainda não está inscrito lá Se inscreve lá, veja os vídeos E vamos gravar um vídeo juntos pra lá Agora em quarentena A gente não pode se encontrar com as meninas Então estamos improvisando Cada uma vai gravar um vídeo E o meu vai ser junto com o Thiago Então a gente vai gravar agora Já, já estou de volta Gravamos o vídeo do nosso canal Depois, ó Vocês vão lá assistir, viu? Dá bastante biscoito pra esse casal Explica o negócio do nosso canal Que tem uma menina que comentou Qual é o nome do canal deles Que eles tanto falam Gente, eu faço parte de um canal Que chama Nosso Canal É o nome do canal Nosso Canal Depois vocês pesquisem aí Faço parte com mais meninas perfeitinhas Com a Thaís, com a Cate, com a Cintia Então a gente grava lá Vários vídeos Normalmente são vídeos mais de entretenimento Então é tipo zoeira Uma causando com a outra E por conta da quarentena A gente não está podendo se encontrar Para gravar Então cada uma vai gravar um vídeo E como eu sou a zoada lá Zoada assim, na brincadeira Do porque eu sou a casada Que tem mais tempo de relacionamento E aí a gente fica zoando Com esse fato, né? E no caso eu chamei o Thiago Para gravar comigo lá Então vocês vão lá assistir E o nome do canal é Nosso Canal Gravamos Rolou um acidente Tem vinho aqui Tinha vinho ali Tinha vinho ali Dá para fumar meu olho? Foi vinho nos olhos do Thiago Mas só assistindo para vocês verem Conhecido como Nuguets Como Nuguets Vulgo Vulgo Nuguets Acho que assim Dá para perceber que o vídeo Do vinho Deu certo, né? A gente está chamando Nugets de Nuguets É porque o negócio ficou bom Já baixei os vídeos Os dois que a gente gravou hoje Tem um vídeo de cabelo aqui Que eu vou soltar para vocês em breve Agora Tomando um dos vinhos Que a gente avaliou Comendo uma azeitoninha preta E vamos jogar Para fechar a noitada E qual que é a receita do dia? Nada, né? O molho Você sabe que é o molho? Nossa janta vai ser Batatinha frita Na Air Fryer E? Nuggets Nuggets E qual que é o molhinho? O molho É um molho de mostarda e mel Esse mel Esse mel de mentira Se você tiver mel de verdade Pode fazer a mesma quantidade Com o mel de verdade Ó É um xablau Disso É uma quantidade razoável De mostarda Essa mostarda é muito forte Então eu ponho um pouco menos E aí Maionese É bem no olho, né? Infelizmente Não vou poder dar a receita Perfeita para vocês Mas fica bem bom E aí a cebolinha Eu ponho só para dar um tchan Se não tiver cebolinha Não precisa da cebolinha É só frescura E eu estou como Novinhozinho Esse jantar tá como? Bem fitness Mas tá muito gostoso Esse molhinho fica muito bom Jogamos um pouquinho agora Netflix and chill Tem ninguém jogando hoje essa noite Então vamos assistir um filminho Então Então são Três ovos A gente não tá fazendo brownie Essas horas da manhã não, né? Não Ó Mais uma receita aqui do estúdio Brownie Precisa de três ovos E uma margarina só Eita Quando vocês acham que sou só eu que ataco na cozinha Olha aí a Nicole atacando na cozinha E ele sujei no tubo Fazendo brownie no forninho do estúdio Quem diria E o Thiago ainda colocou uns pedaços de nescalbol Porque ele é chefe demais Estamos assistindo o documentário Don't fuck with cats E comendo Nosso brownie Segundo episódio de Don't fuck with cats Gente Eu não sei nem o que declarar Apenas sentir Agora eu preciso terminar Pra eu não ficar com medo pra dormir Ficou muito bom o meu corte capilar, Thiago Você não tem noção Dia B Começando a domingueira A gente já ajeitou aqui Já tomei um banho Lavei meu cabelo Vou deixar ele secar Um pouquinho assim Sozinho Tô com preguiça de secar agora Mas É isso Vamos domingar hoje Ontem a gente produziu bastante Fez bastante coisa Hoje eu quero preguiçar E ontem O acontecimento que rolou No vídeo do vinho Que eu vou deixar só pro vídeo do vinho Vocês verem Ó, manchou toda a parede aqui ó De vinho E o café da manhã É Como é o nome disso, Thiago? Oi? Tortinha? Tortinha de frango da marca Catupiry A gente compra Não, é da marca Forno de Minas Mas é com Catupiry original Ah Hoje eu tô na preguiça pra me arrumar Então só pra ficar apresentável Eu passei um creminho na área dos olhos Pra diminuir a olheira Pra dar uma hidratada Aí um blushzinho E um balme só Essas três coisinhas Nem protetor solar eu vou passar agora não Saldo da quarentena Uma unha quebrada Café da manhã deles Começando o domingo Comendo a tortinha Que é muito gostosa Não é beauty E assistindo o filminho Acabamos de assistir mais um filme pra recomendar Troco em dobro Muito legal Nosso domingo tá diferente Vai dar quatro horas da tarde e a gente não fez nada Eu quebrei a... Como é o nome disso aí? Perciano o Thiago arrumou Fez uma gambiarra monstra Aí pra ajudar ele Eu tava cutucando ele Obrigada Lembra que eu falei que eu sou uma senhora? Meu pé tava doendo, ó Chuveu Quatro horas da tarde Agora a gente acordou Vamos fazer almoço Lasanha Ó Lasanha no estúdio, hein Primeira vez que a gente vai fazer O look do Thiago tá belíssimo Vai ter que ficar todo fechado Já peguei uma cervejinha? Cadê minha cervejinha? Cadê minha cervejinha? Já peguei minha cervejinha e é isso Isso é o horário do almoço de domingo Com uma chuvinha na janela Ouvindo um sonzinho Como faremos a lasanha? Aqui na panela de arroz o Thiago vai fazer o molho Vai fazer o molho da lasanha e já vai deixar pronto o molho do Rondelli Porque a gente comprou, não tinha lá o molho com a carne Então o Thiago quer incrementar o molho pra deixar ele mais gostoso Vai dar certo, com certeza Depois que essa semana quem me acompanha nos stories viu que o Thiago fez estrogonofe aqui na panela de arroz Ficou perfeito, agora eu boto fé que tudo vai dar certo Você vai incrementar o molho? Eu pus cebolinha pra fingir que é cebola Pus a parte branca Talo, né? Alho E um pouquinho de panceta pra tentar fazer uma carnezinha E aí na panela de arroz ela só liga quando ela tá fechada Porque ele só funciona quando você põe pressão Então eu botei essa pedra aqui de amolar pra pressionar, tá vendo? Certo Olha o molhozinho incrementado Agora o Thiago vai começar a montar Hora de montar Molho, lasanha, presunto, queijo Uma linha de queijo provolone E é isso, e segue o barco Fica a montar No forno Yes Eu vou pôr o queijo depois, vou deixar ela cozinhar um pouquinho Vamos assistir, terminar na verdade, a gente tá na metade do segundo episódio de Don't Fuck With Cats Documentário da Netflix, acho que eu falei ontem pra vocês E a almojanta está pronta Olha como ficou a cara dessa lasanha O arroz é pra mim, gente, porque eu gosto de comer lasanha com arroz Me julguem E aí estamos tomando um vinhozinho também É isso Tudo certo pelo almojanta daqui Sério, os improvisos que a gente faz aqui nesse estúdio não tá escrito É, gente, mais um rango perfeito no estúdio E foi necessário Panela de arroz pra fazer o molho Pra aprimorar o molho É, temperar E forninho E muito amor Enquanto assistimos o negócio, hora de sobremesa O Thiago comprou esse pão doce aqui Eu não botei muito fé que você faz esse gostoso não Ele é tipo um pão de alho, é da marca do pão de alho Só que é doce E o pão de alho é bom, isso daqui tem que ser bom também Os caras não iam botar a mão no fogo Você é... Se deu certo eu não sei Mas a cara tá feia É É oficial Bem gostoso esse pão doce Tem gosto de churros As soon as we have the restaurant Terminamos Don't Fuck With Cats E vocês tem que assistir Gente, eu que sou uma viciada em Criminal Minds Achei perfeito E o Thiago O Thiago tá no chão E morreu Ó a meia suja Deitados Começando outra série documental E essa chama The Staircase Engordando na quarentena Vamos fazer carne com batata agora A fome tá rolando Não tá num nível assim muito elevado Mas... Estamos vendo uma nova série Um novo documentário aliás É uma série documental Série documental, outra E que pede um ranguinho da noite pra fechar o domingo Não entendi Começando o segundo episódio de The Staircase É o caso da escada que eles traduziram? É E... Eu ainda não decidi Se eu sou a promotora desse caso Ou a advogada desse caso Joga Tá bom Tempero baiano Shoyu Alho Você botou alho, né? Pois, alho, sal Agora a gente vai... Como eu vou tentar fazer na... Air Fryer A gente vai pôr o shoyu E deixar ele um pouquinho no shoyu Depois no final a gente põe mais E eu já coloquei o arroz aqui pra fazer... Apenas... Batata e carne feitas na air fryer O arroz Feito na panela de arroz E... Temperada com shoyu E... Cebolinha Isso Super necessário Um negócio desse tamanho É o único pegador que nasce E seguimos assistindo Hora de capotar Depois de comer muito Assistir séries Mais um fim de semana na quarentena com comida Ai, não vejo a hora de se acabar Quando voltar pra vida real Posso desligar? Não Beijo, beijo Boa semana Tchau 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 Tchau